Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender uma das formas de trabalharmos a latência no sonar. Para começarmos essa correção, nós precisamos descobrir qual o valor de latência em que o seu computador está operando. Para fazer isso, uma das formas é você clicar em Options, Áudio, e na primeira aba, General, você vai visualizar aqui embaixo este número, que no meu caso é 1024. 1024 significa o número que corresponde ao atraso da latência. Sabendo disso, nós vamos clicar aqui na aba Advanced, vamos selecionar aqui embaixo a nossa placa de som, e nesta janelinha Manual Offset, nós vamos colocar aquele número que era 1024. No meu caso específico, eu pude perceber que a latência é um pouquinho maior, e eu consigo corrigir ela com 1087, mas já serve como referência o número 1024. Se você colocar, vai ser imperceptível esta diferença, e você vai conseguir fazer uma gravação sem atraso. Ok? Valeu pessoal, até a próxima!